Oi meus alunos, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos começar então a nossa aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre artigo indefinido. Nós vamos falar sobre a, an e some. O primeiro artigo que nós vamos falar é o a e a gente usa a a antes de palavras no singular que começam com o consoante. Exemplo, a telephone, a banana, a car, a manker e a head. Prestem atenção aqui no H, porque em inglês o H pode ter som, nem sempre ele tem som de vogal, às vezes ele tem som de consoante. Aqui ele tem som de vogal, então a gente vai usar a, a head. Ele tem um som de R aqui, então vai ser a head. Mas existem palavras que tem som de vogal e aí é uma outra regrinha que vocês vão ver agora. Agora, a gente usa an antes de palavras no singular que comecem com vogal ou com som de vogal. Por exemplo, an apple, an airplane, an elephant e an hour. Olha aqui o H como eu falei para vocês. Aqui o H tem som de O, então a gente está falando an hour e não a hour. Agora nós vamos falar do som. Eu uso som antes de palavras no plural que comecem com vogal ou com consoante. Lembrando que sempre que estiver na afirmativa. Quando estiver na negativa vai ser uma outra regrinha, porém nós não vamos aprender essa regrinha na aula de hoje. Temos aqui alguns exemplos, some eggs, some bananas, some cakes, some airplanes, alguns ovos, algumas bananas, alguns bolos e alguns aviões. Nós também usamos some antes de palavras que são uncountables, ou seja, incontáveis. Por exemplo, some sugar, a gente pode contar o açúcar, não, não. Então a gente vai usar some sugar, some milk, some tea e some money. São palavras que a gente não consegue contar. Temos aqui também um outro exemplo. Can I have some money? Posso ter algum dinheiro? Então a gente usa some antes de money porque a gente não consegue contar o dinheiro, ok? Então vamos lá. A nossa review time. A e am, eles têm o mesmo significado. Eles são artigos indefinidos. Porém, eles dependem do som, né, do início de cada palavra. Por exemplo, aqui nós temos a book, a frog, a lemon, a car, a dog e a truck. E o ano, nós temos apple, egg, insect, an orange, an umbrella e a nectar. Be careful, the sound of the letter is important. O som da letra é importante. A whore, a house, tá vendo aqui o H tem som de R. E an hour, como eu falei pra vocês, aqui o H não tem som, é um som silencioso, né? Então a gente usou an, an uncle, né? E a university. The you, at the beginning of university, sounds like you. You university. Então aqui a gente vai usar a universe. These rules apply to all words after A or N, including a detective and a divorce. A cold day, a nice lesson, a nice lesson, a very crazy people e a nice training class. Ok? E agora vamos na review time do some. We use some with countables, palavras contáveis, né? And in countables in affirmative sentences. A gente usa o some com palavras contáveis e incontáveis em frases afirmativas. Por exemplo, there is some sugar, né? Temos algum açúcar. E there is some apples, temos algumas maçãs. Então é isso, meus alunos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Realizem os exercícios e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!